E se eu perder esse propósito? Para ganhar dinheiro com uma aposta que fiz no meu combate? Parece tentador. Mas a isto chama-se manipular uma competição. Todo o meu percurso, todo o esforço, todo o empenho, tudo o que conquistei. E mais importante que as medalhas, a confiança das pessoas, do meu país. Valerá a pena colocar tudo em causa? A minha carreira, o meu futuro, o meu nome. Não. Tem respeito pelos teus colegas. Pelos teus adversários. Pela tua modalidade. Tem respeito por ti mesmo. Não facilites. Luta. Supera-te. Vence. Dá sempre o teu melhor. Nunca manipules uma competição. Luta. Sempre. Pelo respeito. Pelo conhecido. Desse resultados. Luta. Tchau, tchau.